Quantos haverá cujo sono, a autocondensidência e a grosseria o afastarão? Quantos que depois de o torturarem com longa espera passarão correndo fingindo que tem pressa? Quantos evitarão passar por um corredor lotado de clientes e escaparão por alguma porta oculta, como se não fosse mais indelicado enganar do que despedir? Quantos, ainda mais adormecidos e preguiçosos da devassidão da noite anterior, mal erguendo os lábios em um bocejo insolente, conseguem responder aos pobres coitados que interrompem seu próprio sono para ficar esperando enquanto continuam a dormir?